Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 25 de julho, nós, como igreja, festejamos a festa de São Tiago Maior, primeiro apóstolo mártire. Nós sabemos que há dois Tiagos, então nós vamos relembrar os nomes dos doze apóstolos, para que nós tiremos essa dúvida. Pedro, Tiago, o Maior, que é esse que nós celebramos hoje, João, André, Felipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. Então, vou repetir o nome dos apóstolos. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. Então, hoje nós celebramos São Tiago Maior. Existe outro apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Hoje celebramos São Tiago Maior, que foi o primeiro apóstolo mártir, ou seja, o primeiro apóstolo dos doze a sofrer o mártir. Nós sabemos que dos doze, depois Judas Iscariotes traiu Jesus e acabou tirando a própria vida. Depois, no seu lugar, foi escolhido outro apóstolo, que foi São Matias. Então, Matias passou a fazer parte do grupo dos doze no lugar de Judas Iscariotes. Mas vamos, então, conhecer um pouco a vida, a história de São Tiago Maior. Tiago nasceu na Galiléia e era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as Sagradas Escrituras. Era irmão de João Evangelista, ambos pescadores. Ele é sempre citado como um dos três primeiros apóstolos, juntamente com Pedro e André. A vida de Tiago muda quando ele aceita o convite de Jesus para ser pescador de homens. Como narra o Evangelho de São Mateus, viu dois irmãos, Tiago de Zebedeu e João, seu irmão, que junto com o pai ajeitavam as redes do barco. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Isso é o que diz o Evangelho de Mateus. Ele é chamado de Maior por causa do outro apóstolo, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Menor. Tiago Maior e Tiago Menor. Dentre os doze apóstolos, São Tiago foi um grande amigo de Nosso Senhor. Por isso, ele testemunhou vários milagres e acontecimentos, como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus no Horto Getzémane. Depois da ressurreição de Cristo, Tiago foi para a Espanha para evangelizar. Mais tarde, voltou a Jerusalém, local onde foi preso e morto durante a festa da Páscoa do ano de 42. Veja que é logo mesmo no início do cristianismo. Os apóstolos estavam ainda todos pregando, anunciando, espalhados por toda parte. E Tiago, então, foi preso e morto durante essa festa da Páscoa do ano 42, bem mesmo no início do cristianismo, poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. A sua morte está descrita nos Atos dos Apóstolos, no Livro dos Atos. Naquele tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar com a espada Tiago, irmão de João. Assim, Tiago, o maior, tornou-se o primeiro dos apóstolos a morrer pela fé em Jesus Cristo. Seu corpo, depois, foi transladado para a Espanha. Segundo a tradição, no ano de 831, o sepulcro de São Tiago foi encontrado nas proximidades do Monte Liberon, na cidade espanhola de Iria. O bispo da cidade viu uma estrela brilhante iluminando um campo. E ali foi descoberto um sepulcro com as escritas Aqui, jaz Jacobus, filho de Zebedeu e de Salomé. Jacobus, não é? O que quer dizer? Tiago. O lugar foi chamado de Campos Estelle, ou seja, Campo da Estrela. É um nome que deu origem à cidade de Santiago de Compostela. Penso que todos já ouviram falar essa cidade. Santiago de Compostela, justamente uma cidade dedicada a São Tiago. Em 1075, teve início a construção da Basílica dedicada a São Tiago. Desde a Idade Média, o santuário é local de peregrinações. Muita gente do mundo inteiro vai fazer peregrinação a este santuário de Santiago de Compostela. Existe até a trilha, a chamada trilha, o caminho de São Tiago, que sai de várias partes da Europa, de Portugal, da própria Espanha e de outros lugares da França. Os peregrinos costumam caminhar 400, 200, 100 quilômetros. Cada um desses caminhos tem uma quantidade de quilômetros, não é? Mas o objetivo é caminhar até Santiago, até o santuário de Santiago de Compostela, que fica, como já vimos, lá na Espanha. Esse apóstolo, ele é importante, primeiro porque era muito próximo de Jesus. Foi dos três primeiros. Segundo, porque presenciou muitos milagres, muitos acontecimentos importantes da vida de Jesus. Então nós queremos pedir a Santiago, que é protetor da Espanha, que tem aquele bonito santuário, aquela bonita basílica de Santiago de Compostela, ele que foi testemunha de Jesus nos momentos mais importantes da vida de Jesus, que ele peça junto de Jesus por todos nós, pela nossa igreja, pelo nosso Papa, pela nossa diocese, mas de maneira especial que peça por cada um de nós, para que nós, hoje, tenhamos a coragem de ser apóstolos de Jesus. Para que nós, hoje, tenhamos a coragem de testemunhar a nossa fé, testemunhar a vida que Jesus veio trazer, sermos defensores da vida, que não tenhamos medo da perseguição, daquilo que possam falar a nosso respeito, e nem tenhamos medo do martírio. O martírio é um dom, que São Tiago teve um dom que ele ganhou de Deus, que ele possa interceder por nós, para que nós continuemos a missão de Jesus, como ele procurou fazer pelos lugares que ele passou, até chegar o seu martírio. Uma pequenina oração a São Tiago. São Tiago Maior, primeiro apóstolo a morrer pelo amor a Cristo. Dai-nos a fé necessária para sermos tão íntimos do Senhor, como tu o fostes. Amém. São Tiago Maior, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão de São Tiago Maior, apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.